Olá, meu nome é Guilherme, professor da rede de cromos de ensino e nós vamos fazer agora a questão 155 da prova amarela de matemática. Caríssimos, a questão 155 fala pra gente que de acordo com o número de funcionários de uma empresa, ela deve obrigatoriamente, por lei, contratar pessoas com deficiência ou reabilitados. Ele fala, segundo a tabela, que quando o número de funcionários é superior a 1.001 pessoas, são necessários 5% de funcionários reabilitados ou com deficiência. Bom, nesse caso, para que os 1.200 funcionários da empresa correspondam a 95% de seus funcionários, então 5% corresponde a X, nesse caso nós temos 63 funcionários nessa empresa. Como ela já possui 10 funcionários, falta que ela contrate ainda 53 funcionários com essas características. Resposta letra L.